Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à triste história de Lamentação. Acompanhe com muita atenção porque essa é muito forte. Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro puríssimo? Como estão espalhados as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro? Como são agora reputados por vasos de barro, obras da mão de oleiro? Até os chacais abaixaram o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica apegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém os reparte. O que comiam iguarias delicadas, desfalecem nas ruas. Os que se criavam em escárlata, abraçam montouros. Pois maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como um momento, sem mão alguma lhe tocasse. Os seus nobres eram mais alvos do que a neve, mais branco do que o leite, eram mais ruivos de corpos do que o coral, e a sua formosura era como a de safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Eles não são reconhecido nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada eram mais ditosos do que os mortos à fome, pois estes se esgotavam como traspassados por falta de frutos do campo. A mão das mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor. Derramou o ardor da sua ira e acendeu um fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. É uma das passagens mais tristes que acontecem na Bíblia. As mães carinhosas, as mães que amavam os seus filhos, elas cozeram os seus filhos, ou seja, elas mataram, cozinharam os seus filhos e os comeram para matar as suas fome. Eles usaram de canibalismo. Há umas passagens na Bíblia muito fortes e esta é uma delas. Há uma passagem na Bíblia, no livro de Juízes, onde o Levita pega a sua concubina, a sua esposa, viva, ele corta em doze partes, porque ela foi violentada a noite toda. E ela sendo violentada a noite toda, ele a partiu em doze partes. Ela viva. E outras passagens na Bíblia estarrecedoras. Hoje nós vemos essas coisas na mídia e nós assustamos. Mas isto vem acontecendo há milhares de anos. Esses tipos de crimes, essas barbaridades, vem acontecendo há muitos anos. Então, aquelas mulheres alimentaram-se dos seus filhos, por causa da fome, por causa da desgraça. Aí nós olhamos para a África e para muitos países, nós não vemos diferença dessa era. As pessoas, o país da África, naquela miséria total. Mas quando você olha para a África, você vê o povo adorando tantas outras coisas, menos Deus. Você vai para a Índia, as pessoas são deuses. Os gurus, um monte de coisas lá, vaca é Deus, é tantas coisas, é Deus. Mas eles não têm Jesus Cristo, eles não têm o Deus do céu, por Deus. Salvador. E aí você vê a desgraça que é a Índia. Você vê a desgraça que é a África. E outros países que nós conhecemos, eles não têm Jesus Cristo, porra, o único e soberano Deus. E são os países mais assolados da humanidade. Eles têm tantas religiões. E essas religiões deles não valem de nada. Não resolvem nada. Só permite a desgraça entrar. Existe uma passagem na Bíblia que fala, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem, a mulher, a família, cujo Deus é o Senhor. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.